A atualização é hoje em dia 21 de abril, dia 12 horas. Resultados do teste de laboratório. Estamos com a testes de atos de luta que não foi recebida. Se a testes de atos de luta que não foi recebida, é caso confirmado que não foi recebida. Quer dizer, aumentou a comparação do SEG. Caso de luta reliqueça não foi provável, confirmação mais cidadã e não foi positiva. E caso negativo, atos Rua Lima Noura sem Rádio, caso provável, conseguindo Lima, agora tumba Rádio, se deve ser resultado, conseguindo Cian Noura sem Rua, agora tumba Rua Noura nulo. E testes de fundo, deve ser o Rua Noura sem Rádio. Há nem boate, deve ser o Rua Noura sem Rádio. Há nem boate, deve ser o Rua Noura sem Rádio. Há nem pode ser o Rua Noura sem Rádio. Há Noura sem Rádio, pode ser o Rádio já確na, mas como é aquele besteht, nós temos que ser o Rídio já, o T Arcángel Rádio caire, mas como é o Rádio cáncer, e eu não teve que ser a collectively nesteho com Rádio. E no número de carantina aumenta tudo, então é uma forma de carantina. É uma na rua nula, agora é Tibar, estamos na fronteira. É uma na rua nula, é Porto, agora é Rolarã, é uma rua nula, é uma cruz roa. É uma na rua nula, agora é Tibar. E tem um colega policia, estamos na rua nula, também tenho contato com o M.A. Sede nendebra do ANA, é positível. Aí, se puramente é fronteira, é uma rua nula, ele só quando o senhor aí na rua. É um bíbl display na rua com o porto matiza. É uma rua nula, ela é uma lua e você Cityzinha. conceptualitterão 3 meses de acordo com o A.M.A. Sede moja na rua nula, ele só vai pra nuvem para quem é preser o Jorge atolo.